Dá pra saber se você vai se casar, se você vai ter um relacionamento marcante com uma pessoa que é acima do peso, que é gordinha ou gordinho. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. A resposta é sim. Dá pra você utilizar a astrologia para saber disso. Só que, antes de eu indicar os marcadores para vocês, eu devo salientar que você não precisa da astrologia para saber disso. Porque, se você está aqui, intuitivamente você sabe que você se encaixa no perfil de alguém que gosta de pessoas que são acima do peso. Ou que você veio de um relacionamento assim, ou que você pretende entrar num relacionamento assim, ou que é um tema na sua vida. Você não consegue se relacionar com uma pessoa se ela não for um pouco mais rolissa, mais rechonchuda. Se tiver carne para apertar, você é que me entende. Mas só que dá pra utilizar a astrologia para saber a intensidade com que você vai sentir atração por esse perfil de relacionamento. E esses indicadores que eu vou mostrar aqui para vocês são coisas que eu vi na prática acontecendo. Não são marcadores que eu vi de algum astrólogo famoso que escreveu em algum livro renomado. Não. Isso aí são marcadores que eu vi na prática acontecendo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês olhem é qual é o seu ascendente calculado pela Astrologia Sideral. Essa aula é exclusiva para a Astrologia Sideral. Então, se você já está familiarizado com a Astrologia Tropical, se você já conhece esse mapa, deixa ele de lado para o momento. Porque, nesse momento, nós vamos olhar o que a Astrologia Sideral tem a dizer sobre isso. Então, para você saber o seu ascendente, você precisa saber a hora e os minutos que você nasceu. Se você não souber essa informação, infelizmente você não vai conseguir me acompanhar até o final. Mas, caso você já saiba o seu ascendente pela Astrologia Tropical, mas não pela Astrologia Sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você encontrar o seu ascendente pela Astrologia Sideral. Como vocês podem ver aqui na capa, tem escrito Signo Ascendente. Mas, só que esse tutorial, ele não ensina somente você a achar o seu ascendente, mas sim a calcular todo o seu mapa astral e todos os itens que você precisa saber. Então, siga o tutorial e não assista esse vídeo até o final sem você se certificar de que você tem o seu mapa astral calculado pela Astrologia Sideral, senão você vai se embananar no meio do caminho. Então, a primeira coisa que eu quero que você olhe é se você tem o ascendente em Virgem. Se você tiver o ascendente em Virgem, você se dê um ponto. Porque o ascendente, ele é a casa 1, ele representa você. Ele dá a tabulação do mapa. Então, para o ascendente em Virgem, nós vamos ter o signo de, em oposição, a Virgem que é peixes ocupando a casa 7. E a casa 7 representa os seus relacionamentos, que tipo de pessoa que você se atrai, que tipo de pessoa que você busca. São as coisas que você sente que faltam em você. E que por você sentir falta em você, você se sente incompleto, você busca aquelas características na outra pessoa. Então, para o virginiano, ele vai ter o signo de peixes na casa 7. E peixes é regido na Astrologia pelo Júpiter. E lembremos que, na Astrologia Védica, nós conservamos a regência antiga de peixes. Então, você vai ouvir na Astrologia Moderna que o Netuno rege peixes. Mas, para essa análise específica, nós preservamos a regência antiga. Então, Júpiter é que rege peixes. Júpiter rege a casa 7 desse virginiano. E, então, Júpiter é conhecido como o maior planeta do nosso sistema solar. E ele é conhecido como o que tem mais gravidade, é o que é mais pesado. Então, ele traz um corpo que é corpulento, que é robusto, na primeira fase da vida. Só que, se relaxar, a pessoa pode ir ficando mais rechonchudinha, mais roliça. E, até mesmo, ficar acima do peso. Então, embora você possa iniciar um relacionamento com uma pessoa nesse perfil, ao longo do tempo, você pode ir vendo que o corpo dela vai ficando mais pesado. Então, isso é tipicamente comum em pessoas com ascendente em virgem. Por causa da regência de Júpiter na casa 7. Então, ela se relaciona com um estilo jupiteriano. Você deu um ponto. Um outro ascendente que eu quero que vocês olhem, é se você tem o ascendente em gêmeos, pelo mesmo motivo. Porque, para o ascendente em gêmeos, nós vamos ter o outro signo de Júpiter ocupando a casa 7, que é Sagitário. Então, vai trazer novamente o mesmo fenômeno. Então, se você tem o ascendente em gêmeos, se dê um outro ponto também. Júpiter posicionado na casa 7. É outra combinação. Júpiter, no mapa védico, ele é representado pelas letras J, U. Então, se você tiver as letras J, U dentro deste quadrado, significa que você tem Júpiter posicionado na casa 7. Então, se dê mais um ponto. Porque isso representa que você busca, literalmente, o Júpiter na outra pessoa. Então, você busca gravidade no outro. Você é atraído por pessoas que são corpulentas. Então, cai nesse perfil de alguém que vai se relacionar com alguém acima do peso. Que pode se relacionar, pode ficar acima do peso em uma determinada época. Outra combinação, que é um pouco mais complexa, que é se você tem o regente da casa 7 nos signos de Júpiter. Como é que funciona isso na prática? Vamos supor que você tenha o ascendente em aquário. Até aí, tudo bem. Aí, você vai ter, na tabulação, o leão ocupando a casa 7. Até aí, tudo bem. Quem é o astro que rege o leão? É o Sol. Então, significa que o Sol rege a casa 7. Então, ele é o produtor dos relacionamentos. Agora, se o Sol estiver posicionado no signo de Júpiter, Aí, sim, é que vai trazer novamente essa questão. Então, para o ascendente em aquário, nós vamos ter peixes na casa 2. E o Júpiter, o Sagitário, na casa 11. Então, se você tiver Júpiter aqui, ou não Júpiter, o Sol, Porque é o regente da casa 7. Se você tiver o Sol aqui, ou aqui, Significa que o regente da casa 7 está num signo jupiteriano. Então, você se dê um ponto. Ou, se você tiver o Júpiter posicionado no Nakshatra Puxia. Puxia é o Nakshatra, que é a morada do deus Brahaspati, ou Guru. E Brahaspati, ou Guru, é o nome em sânscrito para Júpiter, Que é o pastor dos deuses, que é o guru dos deuses. Então, as características de Júpiter, elas são muito intensas e muito intensificadas no Nakshatra Puxia. Eu vou dar os graus de Puxia. Então, se você tiver o seu regente da casa 7, no caso desse exemplo aqui, o Sol, Entre 3 graus e 20 minutos de câncer, Até 16 graus e 40 minutos de câncer. Isso significa que você tem o regente da casa 7 em Puxia. Então, para este caso aqui, o signo de câncer vai estar nessa casa, aqui. Então, se o seu Júpiter, ele tem que necessariamente estar posicionado aqui. Aliás, o regente da casa 7, estou errando várias vezes, É o regente da casa 7, que é o Sol. Se você tiver o Sol em Puxia, Então, você se dê mais um ponto, porque o regente da casa 7 está recebendo a influência de Brahaspat. Agora, ainda usando o exemplo do Ascendente em Aquário, Se você tiver o regente da casa 7 em conjunção com o Júpiter. Essa é uma outra combinação que vai trazer uma pessoa acima do peso. Então, vamos supor que você tenha o Júpiter aqui, em Touro. O regente da casa 7, o Sol em Touro, aqui na casa 4. E o Júpiter, ele está fazendo uma conjunção com o seu Sol. Mas é uma conjunção assim, bem apertada mesmo. Então, essa é uma combinação que indica que o regente da casa 7, ele está recebendo a influência do Júpiter. Então, você se dê mais um ponto. Tá ok? Agora, esse outro marcador, você vai precisar de ter algum conhecimento de Astrologia Jaimini. Porque o tema central dessa escola são graus. Então, caso você não saiba qual é a sua sequência de Tiara Carcas, que é justamente o tema central dessa escola, eu vou deixar um link na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um outro tutorial, que dessa vez vai ensinar você a calcular a sua sequência de Tiara Carcas pela Astrologia Jaimini. Então, não termine esse vídeo sem você se certificar de que você tem essa sequência rigorosamente organizada. Porque dentro dessa sequência de Tiara Carcas, existe o Dara Carca, que é representado pelas iniciais Dekar, que ele representa os seus relacionamentos e o destino dos seus relacionamentos. É a profecia por trás da sua vida amorosa. Ela é muito profunda para determinar as coisas. Então, se você tiver lá organizado a sequência e você viu que o seu Dara Carca é Júpiter, isso já é o suficiente para você se relacionar com uma pessoa que é acima do peso. Então, você se dê mais um ponto. Agora, vamos supor que você tenha o seu Dara Carca em um outro astro qualquer, que não tem nada a ver. Por exemplo, Marte. Até aí, nada a ver. Mas se o Marte estiver posicionado nos signos de Júpiter, que são Sagitário ou Peixes, você se dê mais um ponto, porque, embora seja um planeta que foge desse questão de estar acima do peso, mas ele está dentro de um signo que traz essa questão de adquirir muita energia e ficando mais corpulento. Então, vai influenciar sim. E uma outra combinação é se você tiver o seu Dara Carca, ainda no exemplo de Marte, no Nakshatra Puxa. Então, você olhou lá na sequência, o seu planeta é um planeta X ou Y, aí ele está em Puxa, que tem que estar exatamente nesses graus aqui que eu falei. Então, novamente, o seu Dara Carca está sob a influência de Júpiter. Júpiter. Então, você se dê mais um outro ponto aí. Quantos pontos você já teve até agora? Não é incomum as pessoas terem pelo menos um desses, então elas vão ter um relacionamento com uma pessoa que, eventualmente, pode ficar acima do peso. Agora, quanto maior for a incidência desses marcadores no seu mapa astral, aí sim indica que você tem uma forte atração por pessoas mais rechonchudas, que tem carne para apertar. Então, vai ser um tema na sua vida. E, por último, mas não menos importante, se você tiver o seu Dara Carca, vamos usar ainda o exemplo do Marte como Dara Carca, e este Marte está em conjunção bem apertada mesmo com Júpiter. Então, esse é um caso em que vai trair alguém nesse perfil, se der mais um ponto. Então, como eu falei para vocês, esses marcadores são o que eu vi na prática analisando os mapas das pessoas e como isso, de fato, se manifestou na vida delas como uma profecia. Então, eu vou concluir esse vídeo dando um pequeno aconselhamento para como você manter um relacionamento desses. O primeiro aconselhamento que eu quero dar é assuma para si mesmo que você goste desse tipo de relacionamento. Não porque você precisa assumir para alguém como se tivesse feito alguma coisa errada, porque não tem nada de errado com isso. Mas, assim, você reconhecer conscientemente. Faça disso um processo consciente. Esse é o primeiro passo. Número dois. O Júpiter é um astro que ele é dito de olhar para todos os lados. Então, ele é altamente tolerante e altamente universal. Ele vê beleza de maneira universal. Até mesmo em corpos que não são considerados por uma mídia como sendo corpos dignos de adoração. E beleza é bastante relativo dependendo da época. Porque se você olhar nas pinturas renascentistas, por exemplo, o ideal de beleza eram pessoas de corpo jupiteriano, ou seja, pessoas um pouco acima do peso. Ou se você fizer até mesmo um salto em algumas partes do mundo, como, por exemplo, em algumas regiões da África, pelo fato de haver muito problema da fome. Então, alguns países consideram uma pessoa mais rechonchuda como sendo um sinônimo de saúde e, portanto, de beleza. Como sendo algo atraente. Então, a beleza de um corpo é muito relativa ao tempo e ao lugar de que se trata. Então, uma vez que você trabalha todas essas questões, eu acredito que você vai ter mais sucesso nos seus relacionamentos. Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!